Aula de Sanfona José Carlos, muito obrigado parceiro Por ter adquirido o curso, tá certo? Tá no caminho certo, tô gostando de ver Viu? Então junta aí Nessa luta aí diária, tá certo? Então pessoal, se inscreve No canal, deixa seu like É muito importante, tá? E ativa o sininho para as notificações Quando você ativa o sininho Você é notificado que sai um vídeo Novo, tá certo? Então se inscreve no canal Deixa o like e Bora! Olá pessoal, meu nome é José Carlos Eu tenho 48 anos Esse curso de Sanfona do Pedrão É muito bom Eu não sabia tocar quase nada E depois desse curso eu me animei E agora já estou aprendendo a tocar Essa e outras músicas Nunca é tarde para aprender Não desista do seu sonho Valeu, abraço Então começando aqui o vídeo aula Pessoal Vou deixar aqui Para vocês verem Tá? A música é em Lá menor Tá bom? Lá menor Fá Dó Sol Beleza? Como ela não tem uma sanfona O solo dela é mais sax Então eu transpus aqui para o sax Para vocês verem Então no começo eu tenho uma frase Que é o seguinte do teclado Que é... Que é... Que é o seguinte, ó E Lá menor Pegando aqui, ó Só que eu não tomo mais, né? Fazer Ó, pegando aqui Dó Si Lá Aí vai finalizar no Mi Ré Tá? E começa a música A sanfona ela vai entrar depois Logicamente Então eu mostro só a introdução Para você aqui, tá? Então, ó Tá bom? Esse aqui é o solo Então, olha só A sanfona entra Se arrepende e quer voltar Né? E ela começa a música Então Essa frasezinha aqui, ó Começando aqui Nos Lá Si Dó E faz esse treinadinho aqui Tá bom? Aí Fica assim Então, ó Fica assim Fica assim Essa frasezinha aqui É o seguinte, ó Fica assim É Fá I Dó Ré Si Sol 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 I Pega o dedo do 5 no Fá Fá Bí Fá E Ré Dó Si Fá A base A base de acompanhamento Vamos passar no próximo vídeo Tá? Aqui é só os solinhos da música E as frases que tem Tá? Então, essa frasinha Tá? Então, ó Fica assim 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 Tá bom, pessoal? Então ficou clara essa frasezinha E o solo da música é o seguinte, ó Que é o solo do sax que ele faz Então, ó Tá? Então, ó Pegando o Mi Mi, 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 Mi Ré Dó, 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 Dó Ré Volta Launcher Ré, 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 Ré Ré, Ré, Ré Lá Aí Sol M M Mi, Mi, Mi Ré Ré, mi, ré Aqui é Ré, mi, ré, sol, ré, sol, lá E volta de novo, tá? Então, ó E volta Pra base, tá, pessoal? Então esse aqui foi o solo de acompanhamento Agora eu bastaria o seguinte no começo, ó Você pode fazer, ó É, Lá menor Ré, mi, ré, sol, ré, sol, ré, sol Né? E Só pra acompanhar mesmo Se você quiser fazer com baixaria No solo é Ré, mi, ré, sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol Tá, pessoal? Então, ó, Lá menor, Fá, Dó e Sol. Aí o ritmo é... Beleza? Pessoal, então esse foi o vídeo do solo, tá certo? Com as frases. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações e aguarde para o vídeo 2 que vai ter a base da pegada da música, ok? Então valeu, pessoal, até o próximo vídeo.